Na manhã de hoje, na sede da 5ª Seretã de Pato Branco, entidades e organizações ligadas ao trânsito deram início à programação de atividades de conscientização no trânsito. A partir desta segunda-feira até o dia 25 serão realizadas diversas ações relacionadas ao trânsito. É a Semana Nacional do Trânsito que começa. Com a participação de vários órgãos e entidades que buscarão durante este período enaltecer e destacar a importância da prevenção em relação aos acidentes de trânsito, da participação comunitária para a diminuição dos acidentes e também uma melhoria na condição de mobilidade, fazendo com que todos observem nesse contexto de trânsito a sua participação como pedestre, como motorista, como usuário do sistema. Grande preocupação das autoridades é o número alto de acidentes registrados em Pato Branco, tanto na região central da cidade como em rodovias. Abordaremos durante esta semana enaltecendo e destacando esta difícil condição que temos, até mesmo por conta do aumento considerável da nossa frota circulante e também da nossa população. À medida que nós temos um acréscimo nesses números, nós temos também de forma potencializada a possibilidade de acidentes. Temos que conscientizar os motoristas aí, nada melhor que o início da Semana Nacional de Trânsito. Infelizmente, nas nossas rodovias estão acontecendo muitos acidentes. Esses acidentes graves que vêm ceifando, todo final de semana, vêm ceifando vidas. Então, a gente pede para os motoristas se conscientizarem. A chefe da Quinta Ciretran comenta a importância da educação no trânsito, visando, através das ações que serão desenvolvidas durante esta semana, mais segurança aos motoristas e pedestres. Nós estamos à frente deste evento, desta Semana Nacional de Trânsito, com o objetivo da conscientização e a educação no trânsito. Vamos estar trabalhando com os parceiros aqui, vários órgãos envolvidos, várias entidades e pessoas voluntárias, que a gente agradece muito pela participação, porque é um trabalho voluntário, que estão todos preocupados com a educação no trânsito, devido a tantos acidentes que ocorrem. Então, a conscientização e a educação do trânsito é muito importante na nossa cidade.